O que é a Igreja da Matriz? De calcinha e sutiã do que de joias, hein? Aí na frente é o autódromo, ó. Autódromo a 500 metros. Vamos botar a Tereza no autódromo. Vontade não falta. Aquela vez lá no Velopark lá, mas que vontade de dar no bucho, mas não dava, não podia. Reto vai no autódromo. Dá pra fuzar uns curvinhos aqui, ó. Bacana. A Raquel ficou pra trás. É, bonito esse Rio Grande, hein? Esse Brasil varonil. Estradinha bem bacana. Bem bacana. Olha, que nem no autódromo, ó. Quantos metros faltam pra curva? O pessoal de esportiva deve adorar esse trechinho aqui. O asfalto tá em qualidade razoável. Tem um pouco de trepidação, mas... Olha lá, tá o meirante lá, ó. O pessoal já tá lá, ó. Tem um fatinho. Bem bacana. Foi bom a Rale botar esses dois lugares aqui, porque aí... Pô, a galera vai lá só no Cristo e nem sabe disso aqui. Bem legal botar esse outro ponto aqui pro pessoal se animar a vir aqui, porque... Bem legal esse trechinho de estrada aqui. É, aqui já tá... Ondulado. Mas pra conhecer... Pô, essa estradinha é bem legal. Fazer umas curvinhas bacanas. Calma, Paulo Velho, eles não conhecem o caminho. Olha aí o asfalto enrugado. Hum, olha aí, uma escadaria. Pra quê essa escadaria? Pra pular dali. Tem uma trilha lá pra cima. Estamos chegando no ponto do mirante já. Falar qual era o intercomunicador. Meu caminhãozão colado em ti aí. Já... Liga o pisca aí. Liga o pisca alerta. É, manda ele passar. A gente vai parar aqui. Manda ele passar. Aham. Consegue entrar reto aqui? Sim. Então... Não, o pote é vinte real. Hã? De real, pra foda. De real? Tá, a gente vamos acertar daí. Aí tamo no mirante do autódromo. É ótimo, cara. Belíssimo mirante tá aqui. Belíssimo mirante, mano. O que é belíssimo é a estrada, né? Ó a galera ali. Opa! Tamo aí, ó. Vão aparecer no canal aí. Vão aparecer no canal, é. Tem cinco inscritos no canal. Tem seis. Tem seis inscritos. E aí, qual é teu nome? Wagner. Wagner. Santinho, mais um. Brindade. Washington. Rabelo. Paulo Villers. Ae! Valeu. Valeu, valeu. Vou procurar um lugar pra bater foto agora. Se bem que a foto boa tá lá no Cristian Dentor, né? Ó que foi ela. Vamos ver se ele fica aqui, ó. Traça assim, ele vem. Desce lá, hein. Vamos lá. Eu não vou no Cristian. É, né? E se ele rezava? Esse mirante aqui, ó, é só pra apreciar a estrada. É legal a vista aqui do mirante, mas... É legal, mas não é. Não sei se vocês me entendem. Mas é legal ir ali por causa dessa estrada aqui. Tem umas curvinhas bem bacanas. A paisagem é muito show. É isso aí. A Harley Meteco ali, acho que é só pro pessoal vir até aqui e conhecer a estradinha. Essa trilha aqui leva pra onde, será, hein? Aí é uma escadaria e ali é trilha. Fiquei curioso agora. Será que esse aí é o Rio Guaporé? Será? Tem uma rampinha de acesso ali. Mas não vou ali, ó. Hoje não. Posso ir só na frente da igreja pra ver como é que é. Se puder. Igreja da matriz. É bonito, hein? Bem, bonita. Tá vista a igreja, que é bonita. Agora vamos pra estrada fazer vento, porque tá calor. Boa viagem. Tchau, Dona Guaporé. Guaporé. Tchô, 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 tchô. Sabe aquela música do Skank? É, tem uma música que ele Igual poré, fala Igual poré, sei lá o que O que lá Não é do Skank? Não Mas ele fala de Igual poré É do Gil Ah, é do Gilberto Gil A Raquel vai cantar pra vocês aí No Intercomunicador, vai Raquel, canta aí A Raquel, ela tá cantando Cês tão escutando? Não é do Skank, graças a Deus É do Gilberto Gil Vou acelerar, Raquel, fazer evento Vou ter aqui na GPS Que aqui é o outro caminho Em vez de descer até Mussum Ali, antes de Vespasiana A gente vai pegar As Esquerda Em direção a São Valentim A gente vai sair lá na BR-470 Em Bento Gonçalves Antes de Veranópolis E não tem pedágio Ha! Ha! Mandou pegar aqui Ha! 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 Já começou Oh, GPS Já começou, né? Mandou entrar nessa aqui agora Será que é nessa aqui mesmo? Parar pra olhar o GPS E eu aqui falando mal da GPS Sim, eu botei ela no mudo Pra ela não ficar falando comigo E aí, óbvio, né? Perdi a passagem Vamos lá, GPS Fala comigo Mas não é aqui, é mais pra frente Que é enrascada Olha a enrascada ali, ó Que é enrascada Passei 12 km do lugar Que era pra ter dobrado A esquerda Passei bem longe do lugar Eu me distraí que tinha uma galera no acostamento Até perguntei se estava tudo do avião E nem olhei pra GPS E tadinha, de certo, querendo me avisar Paulo Villers está passando do lugar E eu deixei ela no mudo Agora ela está aqui buzinando a minha orelha É, era aqui mesmo Bento Gonçalves, ó Em dois lajeados, ó Vamos lá Essa estrada aqui é pra ser nova 50 km até Garibento Gonçalves Até Porto Alegre, 172 Tá, GPS Agora já deu, né? Já deu Obrigado por me trazer até aqui Olha aí, ó Luva Revit Cadê o Touch? O Touch Revit Dirt 3, né? Eu fiz um review Logo que eu comprei ela De primeiras impressões Ainda bem que eu não soltei Olha aqui, ó Não funciona mais o Touch Ah, tem que tirar Sem sons Agora, agora O GPS agora Agora eu estou ligado Agora não tem mais Z Não tem mais Z, ó Obrigado por me trazer até aqui Bora lá, galera Olha aí o Vale Isso aqui, bá Estradinha simples Mato dos dois lados Cada pouco você abre pro Vale Acho que vai ser bem legal Bem legal Cara, que estrada legal Barbaridade Ah, é uma estrada pra ir numa tocada contemplativa, né? Estou aqui, ó 80 km por hora Andando de boa Só observando Só observando a paisagem Os vales A mata bem fechada Nas laterais Mas Desde quando se abre E dá pra apreciar a paisagem Bah, olha aqui Olha pra trás aí Bah Que vista Já fazesse Esse passeio ao contrário Que legal Não, eu nunca passei por aqui Que felicidade pegar essa estradinha aí Ah, o rio ali do lado Muito mal Nossa Ah, essas casinhas antigas Faria Lemos Casa de cultura Da cultura Reformando aí Umas casas antigas Cara Para de falar Cara, cara Que legal Que bacana Ah, eu não sei Não sei se a GoPro pegou tudo Pegou os trechos que eu liguei A GoPro tá dando umas travadas Não sei se ela não tá pegando até Só o áudio Não tá pegando imagem Vamos ver depois Mas a estrada é show de bola Tem que fazer Tem uma explantação de vinho Explantação de vinho Tem várias explantações de vinho aqui Tem uma explantação de vinho aqui Tem uma explantação de vinho aqui Tem uma explantação de vinho aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri